O PIB trimestral brasileiro deve cair com a situação enfrentada pelo Rio Grande do Sul. Nós vamos saber agora os efeitos dessa catástrofe na economia brasileira. Quem vai conversar comigo é o professor de economia, Luiz Honorato. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Sempre muito bom recebê-lo aqui no Agronoite. Oi, Tiago. Boa noite. Estou à disposição, Tiago. Bom, conta pra gente então como que essa situação lá pode afetar aí no PIB brasileiro. Até a ministra Simone Tepty já falou alguma coisa relacionada a isso hoje também. Gera algum tipo de preocupação? Pois é, Tiago. Muitas. Eu acho que ainda é muito cedo e eu não sei quando isso vai deixar de ser cedo, né? A gente poder calcular os efeitos disso, os efeitos econômicos. Claro, a gente aqui não vai nem falar de perdas não materiais, né? As perdas pessoais, as perdas de vida humana, as perdas de bens que não são calculáveis, né? O preço só tem preço intrínseco, não tem preço de mercado. Enfim, é uma grande tragédia. O Brasil inteiro está sensibilizado em relação a isso e é muito difícil calcular. O que a gente sabe é o seguinte, Tiago. O Grande do Sul é a quarta maior economia do Brasil. É um grande produtor de grãos, de alimentos. Também tem um setor industrial importantíssimo. É a porta de entrada do Mercosul, não é? Que é um dos nossos principais parceiros. E a gente pode, sim, estimar um impacto significativo. É, inclusive, difícil de, mesmo uma análise não só exante, mas posterior, não é? A gente calcular efetivamente o dano que isso causou. Porque foi realmente algo impensável, incalculável, não é? Difícil da gente efetivamente mensurar. Eu estava vendo algumas coisas, Tiago. São aproximadamente, são mais de 400 municípios afetados no Rio Grande do Sul. 500 mil pessoas ficaram sem energia, sem água. Comunicação interrompida em mais de 85 municípios. E um custo estimado inicialmente, né? Isso foi publicado, acho que hoje, né? Pelo ministro do Planejamento, pela ministra do Planejamento. Inicialmente, em 19 bilhões de reais. O que me parece ainda muito pouco, Tiago. Se der tempo, a gente conversa um pouco mais detalhado sobre isso. Mas, por exemplo, eu fui ver os dados do Katrina. Claro que essas tragédias não são comparáveis. Nenhuma tragédia é comparável à outra. São realidades distintas, países distintas. Mas, no caso do Katrina, estima-se que foram gastos para recuperar a área atingida pelo furacão Katrina. Aquele que atingiu os Estados Unidos, acho que em 2005, né? Foi algo em torno de 125 bilhões de dólares convertidos em reais de hoje. Aproximadamente 700 bilhões de reais. Se a gente tivesse uma reconstrução daquela monta, equivaleria 7% do PIB brasileiro hoje, né? Então, a gente ainda não tem como calcular, a gente não tem como saber. Mas, de fato, é uma tragédia humanitária e uma tragédia econômica. Eu vejo muitos analistas econômicos, não diria reduzindo, mas dizendo, olha, isso é mais um problema local. Não acredito. Acredito que isso vai afetar o país como um todo. Mas, por mais que sejamos otimistas, é inegável que isso é uma tragédia de grande monta, né? De grande proporção e que vai trazer danos à economia brasileira. Pois é, professor. E quando a gente pensa nesses danos, a gente começa a imaginar o que pode acontecer, porque são muitos recursos do próprio governo que são, pelo menos, ditos, né? Anunciados, que vão lá para o Rio Grande do Sul. De que forma, então, isso também pode trazer esse impacto? Porque, se você pede no PIB, o governo não tem de onde tirar para estar investindo lá. Então, fica uma situação tanto quanto complicada. O que nós podemos entender, então, de tudo isso, hein? Pois é, eu responderia, né? Eu farei uma reflexão da sua pergunta, pensando, inclusive, num aspecto que tem, parece, uma relação muito forte. É nessas horas que aquilo que a gente vem falando aqui durante algum tempo, né? Nesse diálogo que vemos fazendo, chamando a atenção da importância do rigor, do controle fiscal, de um melhor controle fiscal do governo. Um governo que gasta adequadamente, que tem reservas, que tem sobra, que nem uma família, né? Que gasta dentro dos seus limites, ela, numa hora de emergência, ela tem mais disponibilidade de recursos para atender a uma situação não prevista. Um país é a mesma coisa. Nosso orçamento é muito apertado, nós tivemos déficit no ano passado, temos um déficit projetado para esse ano e a gente sempre começa com uma projeção menor, depois, no final do ano, ele está maior e esse dinheiro certamente vai fazer falta. Se nós tivéssemos um orçamento, um fiscal mais rigoroso, mais adequado à nossa realidade, teríamos mais recursos para isso. Veja que essa monta de recursos necessária para reconstruir, a gente nunca vai saber porque, na prática, isso termina funcionando da seguinte maneira. O governo vai lá, olha de onde pode tirar, de onde pode cortar, o que pode deixar de atender aquilo que é menos relevante ou menos importante, seja na agenda pública, seja do ponto de vista de eficiência econômica ou justiça social, e diz assim, olha, sobrou tanto, vamos mandar para lá. É mais ou menos assim no final das contas, Thiago, e isso pode ficar muito aquém da realidade. E ficar muito aquém da realidade, não atender aquilo que é minimamente necessário, traz também, pode trazer e traz, sem dúvida, consequências também futuras ou de médio e longo prazo, porque você não resolvendo os problemas de infraestrutura, você não resolvendo os problemas essenciais, fundamentais da economia gaúcha, ela também vai ficar prejudicada. Quer dizer, a gente não está nem analisando aqui o indivíduo, o cidadão, as famílias, as dificuldades que as pessoas vão passar, estão passando e vão continuar passando. A gente está analisando a coisa do ponto de vista macroeconômica, do ponto de vista mais, do ponto de vista agregado, digamos assim, dos efeitos do Rio Grande do Sul. Mas a gente pode pensar, quarta maior economia do Brasil, um agropungente, um dos principais produtores de grãos, em vários produtos ou commodities. O Rio Grande do Sul é líder no Brasil em áreas ou em commodities, que o Brasil é líder no mundo em exportação ou em produção ou em ambos. O Rio Grande do Sul tem uma indústria pujante, tem empresas que são importantes, que são competitivas no mundo, indústrias, empresas, fábricas de motores, de compressores. Enfim, a gente tem uma enormidade de ativos, de empresas, de negócios ali no Rio Grande do Sul e que esses negócios foram afetados e isso certamente vai trazer consequências. Eu tenho visto alguma coisa dizendo que vai afetar cerca de 0,7% do PIB. Eu insisto, eu sempre vejo esses números com certo cuidado, porque é muito difícil da gente prever as consequências. Assim como lá no início do ano, ninguém tinha como prever que o PIB sofreria isso antes desses fenômenos acontecerem.